Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia Direi hoje pirata ou jardinera E tudo se acaba na quarta-feira Tristeza não tem fim, felicidade sim Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Brilha, tuantilha, depois de levo sila E cai como uma lágrima de amor Tristeza não tem fim, felicidade sim 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 Tristeza não tem fim, felicidade sim